Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jôzinho aqui, ó E hoje nós estamos com o nosso vídeo aqui, ó Snowy Bob 2 Do segundo episódio do jogo E hoje nós estamos aqui com a... Se você tá com saudade do Snowy Bob Não se esquece de dar o like no meu vídeo Fechado? E hoje nós estamos aqui com o nosso vídeo aqui, ó E hoje nós estamos aqui, ó Se você... Dá o like no meu vídeo Dá o... Comenta nos comentários E lembrando, se inscreva no meu canal E... No meu canal E... E clique em as notificações Para você entender os novos episódios Alguns vídeos aqui, ó Então vamos lá Ué, eu tô voando aqui do meu AB Vou procurar as estrelas Aí tem mais uma Vamos lá Vai Só que hoje aqui ele tá muito estímido, né Vai lá Agora sim, galera Foi muito bom Muito bom Ele tá muito felizinho, né Peguei uma peça perdida De quebra-cabeça Deve ser... Algumas peças... Ser perdidas, né Ah, tem uma borboleta aqui Ah, tá bom Tem que passar pelos jacarés, né Jacarés agora Corre Mais rápido Veio Agora sim Consegui passar Aqui Vai pra lá Agora Não, mas eu peguei uma estrela só Mas tem que procurar mais uma estrela Onde que tá essas estrelas aí? As estrelas devem ter ido a algum lugar, né Ou será que eu... Eu não notei Eu nem notei aí, ó Deve ser que, né Não, eu também não tenho Então eu achei uma estrela só Tá bom Se vocês notarem alguma outra estrela As duas estrelas Fala aí Comenta nos comentários Tá bom? Porque eu não notei, né Agora aí Ai, ó Ai, ó Com a... O cara colocou Uma... Com a flecha Ih, que lugar é esse? Ih Ih Nossa Foi embora Tadinho, né Tadinho A rainha A rainha Oedora Aqui, ó Agora posso... Mas tá faltando alguma coisa, né Tá faltando ali Tá ficando muito fácil esse jogo Esse jogo tá ficando cada vez mais Mas tem mais uma peça... Uma peça perdida Tá sendo uma caça Para... Para caçar Aqui, galera Então vamos lá Olha, ó Dá pra ter notado aqui, né Derrubar esses caracolzinhos aqui, ó Aqui Deve estar aqui escondido Nessa estrela Não tem aqui, não Aqui Dá pra ter notado aqui também Vamos lá E agora pare Para não cair Não Ufa, quase Quase cair Agora pode Passa aí Vai Tá muito bom Muito bom Muito bom Uhul O vídeo tá muito bom É isso aí O vídeo já está chegando Ah, tá Porque tem um monstro No... O pé Tá no monstro ali, ó Aí eu tenho uma aranhazinha Aqui tem uma estrela E peça perdida Mas eu falto A última estrela Tá aqui Vamos lá Volta Pra lá O que é isso aí? Ah, era uma amadilha Era uma amadilha De algum monstro, né Peguei mais uma Mas no final desse... Do episódio Do esse joguinho A gente vai completar Essas peças de quebra-cabeça, né Aí, ó Um saco de dinheiro Aqui, ó Não tem nada aqui Não tem nada Ah, tem pra tu Pousar aqui, ó Nossa Que legal, galera Dá pra soltar ele aí Aí, ó Deve ser a senhora Hamster, né Mas tá faltando A última estrela Estrela Ai Nossa Ele foi um verdadeiro Territorialista Territorialista Aqui Uma estrela Ah, eu só que eu não Só que eu não vou picar Aqui Ah, não Não deu tempo Tá bom Mas tudo Mas na segunda vez A gente pega, tá bom Tá, aqui Então é uma beleza Então vamos lá Vamos lá agora Ah, isso aqui é diferente também Ah, tem que trocar nisso aí, ó Pra eu poder passar Aqui dá pra Pegar Pegar isso também Ah Do sapo bug Ah, mas ele não caiu Na própria medilha, né Ele Ele evita Ele evita Amadilhas, né Não é pra pegar essa estrela aí Peguei Peguei A gente pegou Vamos lá Vamos lá, galera Vamos pra lá Acho que vai ser difícil Já peguei Já peguei três estrelas E uma peça Vamos lá, galera Vai Tem que passar Tem que passar Tem que passar com cuidado Mais rápido Também, né Vai 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 Galera Pegou Pegou esse sapo gigante Ah, né Tá bom Muito bom Então Então valeu Hoje nós estamos aqui Estamos no final Aqui nesse vídeo Não se esqueça De se inscrever No meu canal E também Clique no sininho De notificações Pra você não perder Os novos vídeos Tá bom Você tá assistindo Vinicius Hats Games Tá bom Espero Espero você No próximo vídeo Tá bem Tchau